Hoje a Renata vai fazer as perguntas sobre ruivos e eu vou responder o que eu sei Oi pessoal, você chegaram no canal mais ruivos dentro desse youtube E a Renata hoje vai ser a nossa participação especial e ela vai perguntar coisas que ela não sabe sobre ruivos e eu vou responder Antes de começar, já se inscreve, já envie o canal e já curte pra gente conseguir espalhar essa voz vermelha pelo Brasil Não se esqueça de inscrever no canal e apertar no sininho e compartilhar pra todos, tá bom? O que os ruivos passam pra se proteger do sol? Os ruivos deveriam passar protetor todo dia porque inclusive essa luz aqui faz mal Sabia? Não sabia não É porque pode dar câncer de pele, pode dar machucados porque a gente não tem proteção A maioria tem alguns ruivos que tem proteção natural Mas mesmo assim ainda tem que passar protetor solar Por que que existe pouco ruivo? Porque o ruivo é uma mutação O que é uma mutação? Mutação é quando acontece algo diferente dentro do seu gene Por exemplo, o gene é onde ficam as informações de como você é ou como você vai ser quando nascer Ali é como se tivesse um papelzinho ali dentro A Renata vai ser ruiva, vai ter sarta, o cabelo dela vai ter cachos, ela vai ter covinhas Vem tudo ali escrito, lá dentro do gene Só que aí dentro de uma partezinha desse gene Teve uma mutação Provavelmente porque as pessoas estavam saindo muito lá atrás Elas estavam caminhando, né? Mudando porque não tinha carro Elas tiveram que ir caminhando pra outro lugar Então elas saíram de um lugar que tinha muito sol Elas saíram de um lugar que tinha muito sol E foram pra um lugar que praticamente não tinha sol Aí nessa época que elas estavam lá andando Andando assim Pode ter acontecido E essa mutação dentro do gene Lá dentro E quando nasceu o neném Ele veio com a mutação Não fui eu não, Renata Eu não sou tão velha assim Porque eu tenho sardas A sardas é como se a sardas fosse um efeito do gene O que? O gene você já perguntou Onde fica toda a informação de como a gente é Tá lá escrito tudinho como que a gente é E as sardas é como se fosse uma... Elas são um efeito colateral É como se aquilo lá, aquela mutação que aconteceu Não era bem pra acontecer Aí quando aconteceu ela deu as sardas Ela causou as sardas Todo ruído tem sardas Só alguns Sabe, tem gente, Renata Que quando vai no sol Ela... A pele fica mais morena Ou fica mais preta Fica mais escura Porque eles têm... Ou vermelha É, e é isso... É a gente Não é... Não é a mesma coisa A gente queima A gente faz dodói do sol As pessoas que ficam mais morenas Pretas A pele assim Quando estão no sol Elas têm uma proteção Porque a gente não tem essa proteção Eu, você, papai e Liz Tem ruivo que tem Mas nós não temos Se a gente tivesse sorte de ter É, eu também queria ter Desde pequenininha Lembra que eu falava Que eu queria bronzear Assim, pra... O que é bronzear? Bronzear é quando a pele escurece no sol Ela cria tipo uma proteção E aí... Eu queria que a minha pele Fique assim Fique assim Vou acontecer A pop Ou a pink pie Mas a sardas É como se fosse a proteção Proteção? É a proteção da nossa pele Só que ela veio muito junto Não tinha Era pra ela vir toda espalhadona Assim, mas ela veio assim Grupinho Olha essa grandona Ué, Renata Precisa ser a sarda no ar Você toma sol? Você vai no sol e fica lá no sol? Mas é mais sarda no sol Em teoria Em teoria Porque quando... Você não tem tomado sol, né? Você não tem tomado sol A gente tá no inverno Ela tá fazendo aula online Praticamente não fica no sol E ó As sardas do braço Até ela começaram a aparecer mais Daqui a pouco tá assim Você quer ficar assim? Uhum Você gosta de sarda? São tipo o beijinho do sol Pequenininho Uhum Sabia que você tem que usar Óculos de sol também? Eu também sei Por que que tem que usar óculos de sol? Porque do mesmo jeito Que a nossa pele não tem proteção Nosso olho também não tem Então pode queimar no sol Um olho? Um olho Que perigoso, né? E alguém morre por causa do sol? Não Eu conheço pouquíssimos cuivos Quantos cuivos criança você conhece? Nenhum Só Alice Não Eu tô falando Das minhas amiguinhas Então Das suas ruivinhas Quantas ruivinhas tem na sua escola? Nenhuma Quantas Quantas ruivinhas você brincou no parquinho? Quando você foi em algum parquinho Tipo aquele parquinho de choque Quantas ruivinhas você viu lá? Ou ruivinhas? Como que eu me lembrei Não tem nenhum Então Quando eu era criança também Eu não conhecia nenhum Agora eu que vou fazer pergunta Você gosta de ser ruiva? Posso Por que você gosta de ser ruiva? Porque tem cabelo vermelho Se a gente misturar vermelho com o branco da rosa É a minha cor preferida Eu posso terminar? Pode Hoje você fez as perguntas Para saber mais sobre ruivo A gente tirou as dúvidas dela Espero ter tirado algumas dúvidas E tem muita coisa que eu ainda não sei E a gente vai pesquisar Continuar pesquisando Não deixe de se inscrever E tocar no sininho E compartilhar para todos Vamos espalhar a palavra Ruiva pelo Brasil Espero vocês na semana que vem Para mais algum vídeo interessante Que vamos ter por aqui Um beijo E até mais Até mais Tchau